As exportações brasileiras de suco de laranja tem mantido bom ritmo na atual temporada 2017-2018. De acordo com a Citrus BR, essa alta nas exportações tem a ver com a oferta mais restrita do ciclo passado, que foi uma das menores da história. Por isso, o volume que tem sido embarcado neste ano se apresenta tão elevado na comparação com a safra passada. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que entre o período de julho de 2017 até abril de 2018, o Brasil enviou ao exterior 941.400 toneladas de suco da fruta. Isso mostra uma alta de 30% em relação ao embarque feito no mesmo período da safra passada. Já a receita gerada com as vendas alcançou 1 bilhão 716 milhões de dólares, também com alta de 31% frente à receita do ano passado. Boa parte dessa elevação é registrada por conta dos Estados Unidos, que continua tendo registros de dificuldades na produção da Flórida. Com isso, os embarques brasileiros para este país somaram 69% de elevação, comparado ao mesmo período do ano passado. Vamos ver os dados aqui apresentados em relação às exportações de suco de laranja para os Estados Unidos, acumulado de julho a abril, portanto aqui pegando um período bastante considerável. Dados da Secretaria de Comércio Exterior e também da Citrus BR. A temporada 16-17 contabilizou 151.750 toneladas de suco. A temporada 17-18, para este período, 256.220 mil toneladas no acumulado, a alta de 69%. O volume representa o maior resultado dentro do histórico para o período de julho a abril. Em relação à receita, os embarques para os Estados Unidos já somaram 62% a mais do que o comparado na temporada anterior. Os embarques para a União Europeia, que é o principal mercado do suco de laranja do Brasil, cresceram em 22% na comparação com o mesmo período da safra passada. Mostra a Secretaria de Comércio Exterior que, enquanto de julho a abril do ciclo 16-17, o Brasil vendeu 458.980 toneladas de suco para a União Europeia. No acumulado da safra atual, foram mais de 558 mil toneladas. Esse incremento, então, de 22%. Da mesma maneira em que cresceu o volume de suco de laranja exportado pelo Brasil para os países que compõem o bloco da União Europeia, a receita gerada com estes embarques também foi maior, foi também em cerca de 22%. O Japão, principal destino na Ásia para o suco de laranja do Brasil, continuou crescendo, mas num ritmo menos acelerado. Vamos ver como é que ficou esse cenário para as exportações brasileiras no Japão. Você acompanha comigo aqui os dados. Japão totalizando 40.600 toneladas de embarque de suco de laranja do Brasil para o Japão, uma elevação de 41%, considerando aqui ser período de julho de 2017 a abril de 2018. Já a China contabilizou 30.100 toneladas de suco de laranja que deixaram o Brasil com esse destino. Uma alta de 19% de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior e também da Citrus BR, mostrando aqui como é que vem essa elevação para os embarques brasileiros de suco de laranja. E aí E aí E aí